Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Ai, valeu pela vida, valeu, valeu. E ai gente, estou preparado para cair na porrada? Olha essa periquita ai? Eu mesmo. Não é tu não, rapaz. Ah, como que não, você está de sacanagem? Ah, é você mesmo? Se você não for com a minha cara, você fala. Achei que... Tá achando que eu estou liso? Você está achando que eu estou liso? Que coincidência é essa, cara? Olha essa periquita ai. Pois é, cara. O negócio é o seguinte, quando a gente vê alguém, a gente mete a mão na cara dele e sai morrendo. É isso, cara. Sai do buraco ai, cara. Opa! Ah, eu sei mesmo, né? E ai, Gers, vamos apostar uma corrida? Opa, vem, cara. E ai, Gers. O trem vai ficar feio, gente, vai ser aqui, vai ser aqui nesse cubículo aqui? É, vai ser nesse mesmo. Pois eu achei que foi a grande para me meter a mão em todo mundo aqui, vai ser fácil. Como é que é? Ei, vou ficar perto daquele e você começou. Mentira, sério? Ai, meu Deus. Ai, subi na escada super é, velho. Não bate em mim não, pelo amor de Deus. Deixa eu descer na escada aqui por cima. Bate não, bate não, bate não. Não em mim não. Não! Lili! Não, cara. Que que é isso, cara? Que que é isso? É, olha os caras do mundo. Que que é isso? Ei, pelas costas do cabuxo, porra. Nossa, eu vou te amassar, filho da puta. Vem cá, Cati. Olha os caras, olha os caras tudo tretando aqui, meu irmão. Os caras estão tudo tretando aqui, rapaz. Emporrada para todo lado, eu estou ficando, é louco, eu estou passando mal, meu irmão. Que que é isso? A polícia batendo em bandido, bandido batendo em polícia. Eu não estou entendendo nada aqui, rapaz. Para tomar na puta. Vai apanhar também, rapaz. vai todo mundo apanhar aqui meu irmão, não, derruba não, me derrubaram ai cara, tá feio o treco aqui gente, eu tô ficando doido, tá todo mundo ficando louco aqui hein, não, 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 bate em mim não cara, o cara bateu em mim cara, pelo amor de deus, palhaço, ai meu deus, ai meu deus, cai, não, 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 bate em mim não, tô quase morrendo cara, bicho, treta fé aqui gente, deixa eu correr, ih, meu irmão, treta tá feito aqui rapaz, sai 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 Vai, vai, vai! Ixi! Tem três? Não, não, bata, não, bata, não! Salve os ali e ali, ô Gilá, rapaz! Salve os ali e ali, ô Gilá! Salve-se quem puder, meu irmão! Ai, meu Deus do céu, isso aqui tá uma pancadaria, meu Deus do céu, pancada pra tu! Ai, não bate em mim não, pelo amor de Deus, rapaz! Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esse treco tá feito, vai porrada pra todo lado! Não, não, meu irmão, faz isso não, meu parceiro! Pelo amor de Deus, cara, deixa eu ir quietinho aqui, tô quietinho, rapaz! Deixa eu ir quietinho! Faz nada comigo não, pelo amor de Deus! Triste! Os caras ficam matando, velho! Ele vem de matar, mas não precisa matar não, uai! Palhaçada, né? Falta de respeito isso aí, cara! Parou! Deu algum B.O. Ixi! Ih, parou, deu algum B.O. Mandou parar, parou! O que será que foi? Ai, rapaziada, acabou! Ixi! Caraca! Olha o trem lotado, olha o trem lotado! Ixi! Ei, caralho! Acabou, rapaziada, foi porrada pra todo lado, hein! Para de bater! Ganhou! Rapaz, sem vergonha! Ganhou mesmo, coisa boa, gente! É isso aí! É isso aí! Ganhou o que? Ganhou o que? Oxi! Vou te bater! Tomei um pau! Olha o cara brigando ali, mano! Corre logo no começo! Achei ela com menos da metade! Achei um cara lá me combando! Rapaz, os cara tá tretando aí, né? Não, não! Tem muita gente! É, não adianta tirar nada agora não! Agora o trem tá feio! Ganhei um evento, parceiro! Ganhei, ganhei! Ganhei, ganhei! Você foi o último? Aham! Eu fiquei em segunda e uma e depois... Eu fiz a segunda e uma e depois... É isso aí! Jab direto, cruzado, gancho! É isso aí! Jab direto, cruzado! Eu ensinei isso! Tem tudinho! Ganhei 200 e uma e 100 na outra! Três vezes ao todo! Louro! Tá bom! Que isso! O cara tá batendo em mim aí, ó! E aí, vamos pra onde agora? Bora pra onde? Eu vou lá pra mim e pra mim, ó! Ô mano! Dividi esses coins comigo! Pra onde? Peraí, vagabundo! Dividi esses coins comigo aí, mano! Não, cara! Você só trabalha só! Ô! Divide os coins comigo! Aí, está pedindo demais, né, cara? Pai! Pai! Eu sou empresário dele! Eu não tô ganhando! Você quer ganhar? Ah! Vai daí! Vamos passar aqui agora, vai! Pô! Você não pode não, velho! Ah! Cuidado aí, velho! Pai! Ah! Foi mal sem querer! Não era pra você não! Pô! Calma! Foi mal! Foi mal! Especial! Não era pra você não, rapaz! É um gemeão aí, rapaziada! O cara é um gemeão! É, vai caixando, a gente já tem. É, é complicado tirar carro aqui, hein! Calma aí, mano! Calma aí! Calma aí, pai! Ihhh!! A mulher quebrou teu vidro aí, hein! Jair, não deixava não! Vamos, homem! Vai, 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 vai! Meu Deus do céu! Calma aí! Calma aí, ô mecânico! Calma aí, ô mecânico! Calma aí, calma aí, calma! Vambora rapaz, vambora, vambora rapaz, acelera, que é isso Gerson, que é isso Gerson, pelo amor de Deus cara, calma aí mano, que que é isso, você tá bem da cabeça? Caraca meu irmão, você estropelou os amigos tudo, eu fui sem querer, mentira, você falou que ia estropelar mesmo, eu lembro, você falou, eu vi, e aí cara, rapaz, tá topando os cones, eu te falo que minha mente é ruim rapaz, rapaz, que que é isso, quer me contratar pra você ter um piloto, não, um piloto pro seu, eu quero, eu quero, um piloto, 100 reais a hora, que isso cara, é o meu preço, tá barato demais, depende do seu ponto de vista, 10 horas, mil conto, bom demais, e aí Gerson, bora roubar uns carros aí cara, eu nem vi o cháudinho cara, e ah, você trabalha no advent, toma vergonha dessa cara rapaz, é porque tem uns probleminha lá, sabe, aí não tem como a gente fabricar, é, mas eu compro de outro lugar, não vai roubar, e desmancha lá no teu estabelecimento, quem vai comprar vai ser eu, fica tranquilo, meu Deus, meu Deus, tem que arrumar um processador aí, que tá feio, tem que arrumar um diferente, um negócio diferente aqui, você vai pra onde, doido? pra cortar o carro, por que? tem garagem agora? tem, tem, tu explicou muito, ah, pode crer, então, mas a, a, o, o detalhamento, a, foi, é, num local, entendeu? salve cachorrada, só de boa cachorrada, velho, como assim? coisa boa, é nóis, chuchuco guardou? meu catapora da garagem eu deixo vocês lá, vamo lá mas é como eu tava dizendo, né, sobre essa questão aí toda aí, né eu deixo vocês lá, vocês querem ir lá? vamo lá, eu deixo vocês lá é, cê não quer ser ladrão, cara? se você fosse ladrão, tinha um BMW que isso, cara? eu tenho um RTV post, mas sei lá sei lá, ele tem inveja tá aí, coisa boa isso, falou, eu vou ali se você me levalei na FEDRI? eu consigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti